No Vale do Jequitinhonha, a polícia militar está a caça para prender os criminosos que tentaram explodir um caixa eletrônico em uma agência bancária na cidade de Cachoeira de Pajeú. As câmeras de segurança registraram o carro dos suspeitos pelas ruas de Cachoeira do Pajeú, no Vale do Jequitinhonha. Eles fugiram após desistir da explosão do caixa eletrônico nessa agência bancária. A unidade ficou isolada até a polícia saber se havia explosivos no caixa eletrônico. As buscas prosseguem para tentar prender a quadrilha.